Oi, oi, ping-pong! 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 O som de flauta mais fantástico! Hmm... Acho que estava por aqui. Ah, eu achei! Olha, Ping-pong, você lembra o que aconteceu? É claro que eu lembro! A Chun-Li ouviu um som de flauta maravilhoso na floresta de bambu. A Chun-Li queria aprender a tocar flauta também. Então, Chun-Li veio até a equipe Wonderstar e pediu nossa ajuda. De primeira, não conseguimos descobrir o segredo para tocar flauta. É muito difícil! Finalmente, encontramos um músico misterioso na floresta e aprendemos que o único jeito de tocar flauta é praticando e praticando. Vamos ver se o sonho de tocar flauta da Chun-Li se realizou! Ah! Que som é esse? Uau! Ah! Ah não! Não consigo mais ouvir! Ah! 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 Ah Não é assim! Que barulho é esse? Zhongli? Zhongli! Por favor, para! Hum! Oi, Pinkfong! Oi, Rog! Zhongli! Qual é a da flauta? Quando eu estava na floresta de bambu, eu ouvi o som de flauta mais fantástico! Era tão lindo! Quero tocar a flauta lindamente também! Mas não é tão fácil! Podem me ajudar? É! É claro! Nenhum problema é grande demais para Pinkfong e Rog! Ou pequeno demais! Hum... Com certeza essa flauta não vai ter um som bom! Precisa de uma flauta melhor! A melhor flauta! Sério? Acham que trocar de flauta vai me fazer tocar bem? Sim, eu acho! Ah! Eu acabei de ler algo que pode ajudar! De acordo com a lenda, existe uma árvore mística de bambu rosa que faz o som mais puro quando o vento sopra! Eu nunca vi uma árvore de bambu rosa assim! Rog! O que precisamos é a melhor flauta! Não de uma árvore de bambu! Mas veja! Podemos fazer uma flauta com essa árvore de bambu! Não acha que será a melhor flauta? Uau! Tem razão! Vamos procurar a árvore de bambu rosa! Uau! Prontos? Vamos lá! Uau! Tem tantas árvores de bambu! Vamos procurar a árvore rosa! Esse bambu rosa tá sendo muito mais difícil de achar do que eu pensei! Vai levar o dia inteiro pra procurar nesse lugar todo! Ei! Ouvi alguma coisa! Você disse que a árvore de bambu rosa faz um som puro quando o vento sopra, certo? Achamos! A árvore de bambu rosa! Ok! Vamos nessa! Oi, boi, Pinkfoo! Uau! Uau! A melhor flauta vai fazer a melhor música! Hum! Ah! Que estranho! Ah! Isso não faz sentido! Essa não! Ela só continua chiando! Ah! Ah! Que som é esse? Ah! É ele! É o som da flauta! É assim que eu quero tocar! Ah! Uau! Ah! 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 É tão bonito! Ah! E aí? Tartaruga Fim! Era você que estava tocando flauta agorinha? Era! Eu mesmo! Uau! Você é incrível! O jeito que você toca flauta é tão bonito! Bonito? Nossa! Obrigado! Eu quero tocar flauta assim como você, Tartaruga Fim! Por favor, me conte o segredo para tocar bem! Segredo? Mas não tem nenhum segredo! Aí! Não guarde só pra você! Nos conte! Não! É sério! Não tem nenhum segredo especial pra tocar flauta! Hum... 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 Ah! 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 Sem dúvida, o Fim com certeza tem um método secreto! O Fim provavelmente não contou pra continuar sendo o melhor flautista! O segredo da Tartaruga Fim não será um segredo por muito tempo! Ah! Eu sei o segredo! Você tem que chup-chup-chup, pular, depois atravessar uma vara e por último... Nham-nham-nham-nham-nham! Comei verduras! Mas por que comer verduras? Eu não gosto de verduras e andar numa vara é difícil! Mas você tem que copiar a rotina do Fim pra tocar bem a flauta! Ah... Vem! Vamos tentar! É! Oi, oi, Pinkfong! Ah... Jorm! 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 Jorm, Jorm! Oh, você tá bem, Chumli? É muito difícil. Acho que eu não consigo fazer isso. Não fale assim, Chumli. Você consegue sim. Uau! Eca! Eu odeio vegetais. Você consegue! Aguenta firme. Continue comendo. Muito bem. Pronto! Agora será que eu consigo tocar a flota bem? É claro! Você seguiu certinho o método secreto da tartaruga Finn. Tudo bem. Lá vou eu. Ainda! Por que não funcionou? Isso é muito estranho. Fizemos tudo o que a tartaruga Finn fez. Esquecemos alguma coisa. Então... Querem que eu toque a flauta de novo? Sim. Precisamos ver como você toca. Nos mostre! Nos mostre! Cadê a sua flauta, tartaruga Finn? Eu deixei em algum lugar. Chumli, eu posso pegar a sua flauta emprestada? Hã? 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 Isso foi incrível. Como você tocou tão lindamente com uma flauta tão velha? Eu não sei, mas eu não acho que a flauta importa. Sabe? Eu gosto de tocar flauta tanto quanto fazer artes marciais. Então eu pratico todos os dias e foi assim que eu aprendi a tocar desse jeito. Praticar todo dia? Hã? Oh! É isso! Esse é o segredo! Assim não! Assim não dá! Qual é o segredo pra aprender? Todo dia! Tururu! Eu treino mais e mais! Tururu! A todo dia! Tururu! Eu treino mais e mais! Tururu! O segredo da flauta é treinar todo dia! Treinar! É o segredo! Johnny, se você praticar todos os dias, também conseguirá tocar bem a flauta! É! Agora eu sei o verdadeiro segredo! Peguei! Tadá! Ok! Então vamos praticar um pouquinho agora! Boa ideia! Vamos lá, Chong Li! Tadá! O defin Flight zeker! Ó withdraw! Pintura! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto